Bife de pescoço de frango, um negócio diferente que você aposto que você nunca ouviu falar. Quer aprender como é que faz ou quer saber que história que é essa? Então vem comigo que nesse vídeo eu te explico. Meu nome é Carol Prezzotto e esse é meu canal de saúde e cura. Pois é, essa é uma receita super diferente que eu resolvi apresentar aqui pra você, que é o bife de pescoço de frango. Mas pra eu te explicar como é que faz essa receita diferentona, você tem que se inscrever nesse canal, senão eu não explico nada. Gente, a inscrição é gratuita, é material gratuito, então se inscreve aí no canal agora, eu tô esperando. Inscreveu já? Já? Se inscreveu? Se inscreve nesse negócio! Então vamos lá! E pra essa receita você vai precisar, é claro, de pescoço de frango. É o seguinte, quando você vai comprar um pescoço de frango, seja no açougue, seja no supermercado, ele costuma vir, ó, sujo, ele costuma vir com essa pele. Então a primeira coisa que você tem que fazer, tem que puxar, ó, ir retirando essa pele aqui do pescoço e você vai usar só o pescoço pra fazer o bife. Primeiro passo do bife de pescoço de frango é temperar o pescoço. A oportunidade pra você temperar é agora, depois você não vai conseguir fazer o tempero. E pra esse tempero hoje, o que eu usei? Uma colher e meia de chá de sal, uma pitada de um sal de ervas que eu tenho, um pouco de mix de pimenta e duas colheres de chá cheia de alho trinturado. Mas não se preocupa que todos os ingredientes que eu usar pra essa receita, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Bom, você também pode usar algum tempero que você já tenha pronto em casa. Mas o tempero aqui fica bem a seu critério. Tempero pronto, joga aqui no pescoço, mistura bem. E agora depois que eu temperei, eu vou deixar ela meia hora descansando ali na geladeira pra pegar bem o sabor. Pronto, depois de meia hora descansando, agora eu vou continuar com você. E agora sim, é a hora da bagunça. Olha só, se prepara porque essa receita faz bagunça. Coloquei até meu aventalzinho aqui hoje. E essa é a receita que eu chamo de receita 2 em 1. Porque quando ele fica pronto, você tem um tiragosto delicioso que acompanha aí uma cervejinha. E também é a receita que te desestressa, porque ó, a gente vai chorar marreta nela. Então, vou começar marretando esse pescoço. E coloca aí no comentário, você sabia que o segredo pra fazer o bife de pescoço tava na marreta? Ou você tava achando que sim? Olha pra mim. Você acha que eu tenho cara de quem vai pegar uma faca e ficar tirando filezinho, filezinho, bifinho de pescoço? É claro que não, meu querido, minha querida. Eu vou assentar marreta nesse pescoço. Então, vamos lá que agora a gente começa a hora da bagunça. Essa parte inicial é a parte que faz mais bagunça. Porque você tem que começar a bater nele pra esticar ele todo. E às vezes ele escorrega. E pra iniciar, você vai começar batendo com essa parte aqui com os dentes no martelo. Então, ah, cuidado com o dedo. Então, vamos lá. Bate um pouco do lado. Vira. Bate do outro lado. Agora que ele já deu uma boa espalmada, você pega a parte lisa. E agora é só continuar batendo até ele esticar bem. Isso porque eu quero quebrar todos os ossinhos aqui de dentro. Ah, Carol, mas nossa, vai ficar com o ossinho aí dentro. E aí, olha só, sabe lambarinho? Você já comeu aquele peixinho, aquela isquinha de peixe que você tempera ele inteiro, frita ele bem fritinho, né? E aí quando você come, às vezes você tira um ou outro espinico. A mesma coisa vai acontecer com esse bife de pescoço. Pode ser que fique um ou outro ossinho depois que você fritar. Mas é tranquilo, é só você tirar. E beleza. Então, continuando a marretar. Conforme você vai batendo, ele vai abrindo, é normal. É isso que eu quero. Virou essa maçaroca, não assusta não. Olha só. É só virar de novo. Dá mais uma marretada. Prontinho. Terminei de bater aqui esse pescoço, mas ele ainda não tá pronto não. Isso aqui eu ainda vou empanar e fritar. Eu vou terminar de bater aqui os outros pescoços. E já já eu volto te ensinando como é que faz um empanamento perfeito. Que vai servir tanto pra isso, pra outras milanesas que você quiser fazer aí na sua casa depois. Então, bora marretar. Opa, errei. É bom. Bem que eu prometi que ia ter bagunça. Olha só meu avental e olha só essa bancada. Esse aqui é o último que eu tô marretando. E o legal dessa receita é exatamente porque eu tô usando uma carne de baixo custo e que você consegue aproveitar ele todo. O pescoço, muitas vezes, ele tem bastante carne, só que o que atrapalha são os ossinhos, né? Aí dá mais trabalho pra você comer. Aqui não. Como eu tô marretando tudo, você consegue aproveitar 100% dele. Nossa, e fica uma delícia. Vamos pro último. E outra coisa que acontece é que conforme você vai batendo, ele vai abrindo. Se ficar muito espaçado, olha só, é só você virar, dobrar ele, dar mais uma marretada e pronto. Agora sim, eu vou preparar o empanamento desses bifes de pescoço. Então, pra isso, eu deixei tudo que eu usei descrito aqui embaixo e eu vou falar aqui pra você. Eu vou usar 125 gramas de farinha de trigo, 5 gramas de sal, 75 gramas de amido de milho, qualquer marca, 50 gramas de leite em pó. E eu vou colocar aqui meio litro de água. E agora é só misturar. O leite em pó que vai aqui nesse líquido vai ajudar a deixar o seu empanado mais sequinho. E agora eu vou começar a empanar e esse empanamento vai ser feito em três etapas. O pré-empanamento, líquido de empanamento e depois o empanamento. Então, aqui eu tenho farinha de trigo, aqui o líquido que eu acabei de te mostrar como é que faz e aqui farinha de rosca. Então, empanar não tem segredo. Eu faço esse pré-emparinhamento aqui, esse pré-empanamento. Se você já fez milanesa alguma vez, você já reparou que às vezes dá uma bolha que a casquinha não gruda direito? Pois é, quando eu passo na farinha de trigo antes de empanar vai servir como se fosse uma cola para a casquinha da milanesa ficar bem grudada. Passei na farinha de trigo, vou passar no líquido de empanamento, passo aqui na farinha de rosca e pronto. Esse bife já está no jeito para fritar. Agora eu vou fazer isso em todos aqui. E você vai empanando os dedos juntos. Se quiser usar o garfo, pode também. Bifes empanados, cozinha arrumada, óleo já no fogo, e agora eu vou começar a parte que eu menos gosto, que é fritar. Eu, sério, eu não gosto de fritar. Mas, óleo a 180 graus, bem quentinho. E tem gente corajosa, né, que pega o bife na mão e coloca ali direto. Eu não, eu ponho aqui segurança primeiro. Vamos lá fritar. fritei de um lado, virei, fritei do outro, dourou, prontinho. Vamos terminar de fritar esse resto aqui. Prontinho, olha só como eu fritei bem rápido todos os bifes de pescoço de frango e olha só como eles ficaram lindos. Gente, dá água na boca, só de ver. Não, o cheiro tá delicioso. E agora é a melhor hora. Olha só, eu fiz uma maionesezinha aqui, um alho. Hum, vamos experimentar. Hum, 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 sente a crocância. Você nem sente, nem sentiu assim, gente. Olha, vou te falar, tá delicioso, sério. Faz aí na sua casa e depois comenta aqui embaixo o que você achou. Aliás, aproveita aí, você quer ver outras receitas desse tipo ou algum produto diferente de charcutaria que você quer aprender? Comenta aqui embaixo que eu tô gravando essa semana todos os vídeos novos do canal e quem sabe eu gravo o que você tá querendo aprender. Olha só, mais uma vez, hein? Hum, não, sério, ó. Hum, 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 morde também. Tchau, tchau. Tchau. Tchau de comer. Uh, bonito.